Será que a gente deixou de fazer o ID pra simplesmente fazer o Venha? Nós, Venha, Nós Muita gente confunde a administração que eu tenho As pessoas falam, pô, o cara é contra dízimo, o cara é contra oferta Gente, pelo amor de Deus, eu vivo da obra há 5 anos Eu vivo de dízimo e oferta, porque eles me mantêm Esse ministério aqui, me sustenta também É contra a história que você está falando? Claro que não Óbvio que não A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário Jesus era sustentado pelo povo Jesus, com estralagem deles, ele poderia ter na frente dele o que ele quisesse Mas o povo sustentava, porque é um princípio de Deus Que o sacerdote seja mantido pelo povo Mas a questão é, nós estamos cuidando do sacerdócio Mas o sacerdócio não está cuidando de nós O sacerdócio de hoje em dia Esqueceu que o bom pastor dá vida pelas ovelhas Essa é a minha pergunta Aonde estão? Aonde estão? As lideranças? Aonde estão as lideranças com o evangelismo? Nós não vimos mais isso como antigamente Tem pastor para você ser atendido por ele? Meu Deus! É mais fácil você falar com a presidenta da república Só o sangue Ou seja, eu estou em destaque no meio gospel Não, você pode, você pode marcar um Você pega aqui e liga para a minha secretária E a gente vê Eu só tenho interesse em atender quem é o irmão que está aí Não, é aquele que devem me dar Ah, rapaz, volta ele aí É uma pessoa que precisa de muita ajuda espiritual Só o sangue Eu sei que Esse aqui era um momento Que as pessoas esperam Ter um momento de lazer, né? Sexta-feira Crente também se diverte, diga, glória a Deus Crente também quer dar um rolê com a negra Diga, glória a Deus Crente também quer dar uma namorada Quer casado Quer sair daqui Fazer um programa diferente com as pessoas Diga, glória a Deus Os solteiros querem arrumar uma namorada Querem arrumar uma varona Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que é uma administração Que as pessoas esperam ouvir Em um momento de confraternização Em um espaço de evangelismo Mas eu não estou querendo dizer com isso aqui Que a igreja evangélica é o pior lugar, não Não, ainda assim É um bom lugar É um melhor lugar Porque Deus está presente A minha questão é De que forma nós estamos nos comportando Dentro da casa de Deus A igreja ainda é o melhor lugar Sempre será Mas que tipo de pessoas Que tipo de igreja nós estamos sendo? Aí uns falam assim Para de mim Para você Você tem uma Deus tem uma missão Para cada um de vocês Eu tenho a minha Se foi Deus que me deu a missão Aonde eu passar E o Espírito Santo ministrar ao meu coração Eu vou falar a verdade Porque a verdade A verdade dói Mas a verdade liberta E aquele que conhece a verdade É livre das cadeias Se solta Se solta Se liberta espiritualmente Ganha novos horizontes Ganha nova visão de águia Para poder voar Nas asas do Espírito Nós estamos aprisionados Não só com a religiosidade Nós estamos aprisionados Dentro do nosso próprio egoísmo Se você perceber É sobre essas coisas Que as minhas músicas me falam